Pela terceira rodada do Campeonato Municipal da Primeira Divisão, o União-Seu João tinha pela frente a equipe do setor. E se o time do União esperava que Pelé, o rei do futebol, fosse resolver a partida, teve que consagrar outro herói. O jogo começou pegado e o setor foi quem abriu o placar depois que o Lucas passou pelo Francildo e achou o Washington que só teve o trabalho de empurrar para a rede. 1x0. Mas foi aí que entrou em ação o Papu, o índio guerreiro do União-Seu João, que deixou tudo igual no placar nesse lance aí. E depois que o Bira sofreu pênalti nessa jogada aí, Papu chamou a responsabilidade e virou o placar para o União. 2x1. Na segunda etapa, o Washington teve a chance clara para empatar, mas olha só o que ele fez. Que é isso, rapaz? Capricho, Washington. E depois que o Bira mandou essa bola açucarada aí, o Papu subiu bonito para ampliar a vantagem do União. 3x1. E de que tribo será esse cara, rapaz? Fala aí, Papu. Eu sou do Cricatinho ali no monte de salto. Depois desse cruzamento aí, o Eric até chegou a diminuir a vantagem. Mas olha só o Tiagão aí, acabando com a festa, com a bandeira levantada, ele pegou impedimento do atacante. O Pelé teve a chance de deixar sua marca, né? Mas olha só a finalização do cara. Rapaz, mas que chute foi esse, Pelé? E quando o Papu tentou devolver a gentileza para o Bira, o Camisa 10 não aproveitou e mandou para fora. E desse jeito, o Bira, a Zélia vai te esganar em casa, hein, cara? Rafael arriscou de longe e quase surpreende o goleiro Jonathan, olha aí. E quando o João Vito conseguiu vencer o zagueiro, faltou um cacuete de atacante para ele finalizar nessa jogada aí. O João Vito, que também é conhecido como sete... Ih, rapaz, pode não, né, produção? Fim de jogo no José Custódio. União Sejam 3, Setor Agrícola 1. O jogo é detalhe, né? O time teve suas oportunidades, não soube aproveitar. E foi isso. E no segundo tempo, nós fomos sem perna. O time cansou. Foi a força da equipe. Nós dedicamos aí, jogamos aí, conseguimos a minha vitória. Eu me sinto muito feliz, agradecer pela oportunidade que estão me dando aí. Fico muito feliz, honrar a camisa do time aqui. Oferecimento Gisele Rocha, ALC.net, Vereador André do Lanche, Cirlei de Marinho, Depósito de Água Pai de Pedro, Diego Estrutura, Drogaria Nanda Farma.